Muito bem gente, nota exclusiva do Fala Mais Online, nova temporada do Automotor estará na TV Tribuna. Nesse domingo, dia 26 de fevereiro, o Automotor estará de volta à programação da TV Tribuna, filha da banda em Pernambuco, com uma nova temporada cheia de novidades. O programa automobilístico, apresentado pelo premiado jornalista Jorge Moraes, traz todos os detalhes dos lançamentos automobilísticos nacionais e internacionais, reportagens especiais do Salão do Automóvel e dicas de como cuidar bem do seu veículo. O Automotor está há 22 anos no ar, 6 deles na TV Tribuna e 16, tanto na TV Clube quanto na TV Guaralapes, que é a mesma coisa, só mudou o nome. O programa se tornou referência no setor automotivo na TV aberta pernambucana ao longo dos anos, sendo também exibido em outros estados do Brasil e recebendo vários prêmios importantes do setor. A nova temporada do programa Automotor está prevista para estrear neste domingo, dia 26 de fevereiro, às 10 da manhã, na TV Tribuna Pernambuco. E eu confesso que eu sou fã do Jorge Moraes, porque quando não tinha nada passando na televisão, eu acompanhava o programa dele, passava na Guararapes, passava na Guararapes no sábado de tarde, eu me lembro. Passava lá coisa imobiliária, um programa imobiliário, passava o programa dele. Aí depois passou para amanhã, ficou um negócio, aí foi para a tribuna. E é muito bom o programa dele. Até quem gosta de carro, assiste que é muito bom, viu gente? Muito, muito, muito bom mesmo. Então tá aí o nosso completo exclusivo aqui do Fala Mais Online.